Chegou em dezembro, até com a renúncia do... O Adalberto me pediu, falou, Gerson, por favor, se você sair, vai implodir esse negócio aqui. Aí o Botafogo vai que indicar, vai virar uma confusão lascada. Aí que entra esse grupo que está tentando resgatar o acordo de dezembro, que é o Virgílio, que está tendo um papel muito importante nesse momento, né? Para buscar o Hermenegildo, o Oswaldo Festucci, nosso presidente, Luiz Pereira, eu, Adalberto, tentando chegar no modelo para que leve ao conselho para parar com isso, para resolver o problema. Acho que o nosso torcedor não aguenta mais, ele quer saber de jogador, ele quer saber quem que nós vamos contratar, que time que vai jogar, se a gente tem chance de sair fora desse maledeto rebaixamento. É isso que o torcedor quer saber. E as outras coisas nós vamos resolver. Agora, precisa levar o conselho.